E vocês? Pera aí Levanta a mão todo mundo E não acabou nossa manifestação Porque eu sei que vocês são patriotas Vocês estão aqui, ó, tratando a gente Como se fosse o Iron Maiden, tá ligado? Continua com o chão igualmente Pra você que não ganha essa de gring brasileiro Eu tenho muito orgulho de vocês Vocês são muito gigantes Eu quero que vocês cantem Em nome do Iron Maiden do Brasil Uma coisa que aprenderam desde criancinha Fiz isso do Rock in Rio E vou fazer aqui Gigante pela própria natureza E pelo esportivo a muito gosto E teu futuro espera essa grandeza O que? Amorada Em teu Brasil És no Brasil, ó, pátria amada Dos filhos desse sol O que é o Brasil? É o Brasil, ó, pátria amada É o Brasil Isso é pra ganhar a boca de todo mundo Que vai querer que tá nessa cena Na cena, não visitou Não interessa Não interessa o que aconteceu Nós vamos continuar forte E unidos pra sempre Pra sempre É vocês que nos interessam Não interessa onde O nosso objetivo é vocês Pra vocês a gente toca Muito obrigado Obrigado, Maranhão Não tem palavras Porra Vocês são demais Vamos continuar o Rock Vocês tem mais gás ainda Vocês que estão preparados Estão preparados pra continuar isso É guitarra da caverna, caralho Novo Discipline of Hate 2012 2012 2012